Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês pedem bastante e tem muitas dúvidas e ainda gera muitas dúvidas entre nós também, tá? Que é sobre a suplementação de colágeno, quais são os melhores, quais não são. Acho que aqui no Brasil a gente tem marcas muito boas, vou colocar os meus 5 favoritos, tá bom? Lembrando que não é pra se automedicar, tem que procurar um médico, um dermatologista pra ver o que é o melhor pra sua pele. Eu vou listar 5 colágenos que eu gosto muito, cada uma com suas indicações e contraindicações, tá bom? Então não é pra comprar e sair tomando, porque a gente sabe que tem algumas doenças, alguns estados patológicos e pessoas que têm intolerância mesmo ou algum problema renal que não podem tomar o colágeno, então não é pra se automedicar. O vídeo é totalmente ilustrativo, é um vídeo só pra esclarecer, então nada de automedicação, não é pra sair comprando nada por aí. É sim pra marcar uma avaliação com o seu dermatologista, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre colágenos hoje e pele. A gente produz colágeno em média até os 30 anos, né? Não que depois dessa idade a gente não produza, continua produzindo, mas muito menos. E tem alguns estudos e tá na literatura que a cada ano que passa, após os 30, a gente vai diminuindo 1% a nossa concentração de colágeno. Então geralmente a gente suplementa após os 30 anos. Claro que tem algumas patologias, algumas peculiaridades que a gente suplementa antes aí pra tratar algumas até patologias, que nem eu tive um caso ontem de uma menina que eu suplementei antes, porque ela ficou com uma flacidez muito intensa, após o uso intenso de corticoides, por ter lúpus. Então a gente acabou suplementando um pouco antes com um tipo específico de colágeno, mas é outra coisa, tá? Ela ficou com estrias, então nada a ver com o vídeo agora. Via de regra a gente vai suplementar a partir aí dos 30 anos, tá bom? E a pele produz vários tipos de colágeno, na derme, né? Pelos fibroblastos, tá bom? 1, 2, 3, 4, vários aí. Os principais pra pele são o colágeno 1 e o 3, sendo o 1 mais importante. Então não é assim, eu vou sair comprando um colágeno, vou comprar na farmácia tal, aqueles potões, vou trazer de fora, não é bem assim. Tem os específicos pra pele. E pra pele, realmente é o 1 e 3, sendo o 1 mais importante. Outra ressalva bem importante. Não pensem que eu vou suplementar um colágeno, que eu vou tomar um colágeno e que eu vou rejuvenescer muitos anos. Isso não vai acontecer, nem com o meu top aqui 1 que eu vou colocar. Então o colágeno endógeno que a gente vai tomar mesmo, né? Exógeno, perdão. Que vai agir nos fibroblastos, na derme e tudo mais. Ele não é milagroso, nem o 5 aqui que eu vou citar. Então o colágeno veio pra suplementar, pra complementar um tratamento com bioestimulador. Por exemplo, um tratamento de aços no rosto, um tratamento de rugas. Eu até li um próprio comentário do colágeno verissol dizendo que o anti-rugas mascara as rugas. Não é isso não, tá errado. Não concordo com o que eles falaram, não. Priorizando muito o produto deles. É um colágeno muito bom, é. Mas é tudo pra somar. Então é o injetável, é o bioestimulador. É a medicação que muitas vezes toma em casa. É o colágeno. E são os ácidos, os anti-rugas tópicos. Que são super importantes. Então não adianta só tomar verissol. Não vai resolver nada. Então a gente tem que suplementar. Tem que tratar globalmente o paciente. Então o colágeno via oral, vou repetir. Os anti-agens tópicos, que eu acho até mais importante que o colágeno oral. E mais importante que tudo pra flacidez, são os bioestimuladores de colágeno. Que a gente vai injetar. E daí sim, fibrolaço vai produzir muito colágeno 1 e 3. E a coisa deslancha de vez. Então pra flacidez, gente, não adianta tomar colágeno e achar que vai acordar super firme. Não vai. É injetáveis, tá bom? Então veio pra complementar o tratamento. Mas também, se o paciente não quiser ter esse gasto com colágeno, sem problema. Melhor investir num bom bioestimulador. Entenda-se Radiesse. Em quinto lugar, coloquei o Nutrem Beauty, o lançamento da Nestlé. Toda essa gama, né, Nutrem, é bem famosa, né. Então agora eles vieram pro colágeno, que tem verissol, que são os peptídeos bioativos de colágeno, né. E tem vitamina C, vitamina E, tudo aquele complexo pra fazer com que o colágeno penetre ainda mais, tá. Então ele tá assim entre os meus 5 favoritos, tá. Entre os 5 que eu gosto mais. Não gosto muito dos gostos que eles colocaram, dos sabores, né, que é a baunilha e chocolate. Acho que o pó vem muito no envelope, então acaba que tem que colocar muito líquido. A diluição recomendada é com leite, também não gosto. Mas é um produto bom, então ele entra nos 5 favoritos aí, tá bom. Tá um produto bacana, contém o verissol e é de uma marca de peso. Quarto lugar, porque é um produto que eu gosto demais, que é o enzima firma liseis complex, tá, da farmaquímica melhora. Esse é um produto taço, também ficou por muito tempo entre os que eu mais gostava, né, e tá ainda que tá entre os 5. O enzima firma lise tem peptídeos de colágeno também. Tem uma tecnologia, né, da farmaquímica melhora, que é o eixo complex, que tem delfinol, vitamina C, que faz realmente o colágeno penetrar mais e combater os sinais do envelhecimento. Como devolver o vício pra pele, firmeza. Tem hibiscos também, se não for enganado, então é um produto que ele vem com colágeno, mas tem outras coisas também, tá. O diferencial dele fica por conta do hibiscos, que também é um diurético e um antioxidante, ajudando também aí as mulheres que retém líquido, tá. Mas é um produto taço, né, ele já era bom, só a eximia firma lise, e daí ele teve essa modernizada com a tecnologia edge complex e ficou ainda mais completo e é um produto muito bom. Os pacientes têm uma excelente aceitação, porque o gosto dele é muito bom, tá. Então esse é um dos que eu mais gosto, é o eximia firma lise. Em primeiro lugar tá o fáscia, tá bom. O fáscia tem o peptan, né, que são os peptídeos de colágeno, né, ou seja, colágeno quebradinho, hidrolisado, tem vitamina C e tem biotina. Essa é a diferença do fáscia, os outros não tem, tá. Então o fáscia é outro, bem badalado pelo peptan, que é registrado, é um colágeno muito famoso, tão falado quanto o verissol. Então é muito difícil fazer um top 5 dos 5 até o 1, porque esses 5 poderiam ser muito bem em primeiro lugar. Então é mais por questão de hábito prescritivo e porque algumas peculiaridades me colocaram o primeiro que eu vou falar depois. Eu vou falar porque eu deixei em primeiro lugar. Mas o fáscia é outro, acho que foi um dos primeiros a ser lançado e um dos mais prescritos também. Ele é realmente muito legal e tem esse colágeno hidrolisado aí, peptan, que é bem famoso. Então também tem uma ótima aceitação, tem dois sabores, laranja e abacaxi. E os dois são super legais, fácil de dissolver. Segundo lugar, Lumiereige da Genom. A Genom veio para o Dermato e não veio fraca, veio forte, hein. Então em cada produto bom deles, eu quase coloco a Lumiereige em primeiro lugar. Porque me conquistou de uma maneira, esse produto é fantástico. Eu só me coloquei em primeiro lugar por um detalhe. Porque eu ainda não tive o feedback dos pacientes porque ele foi lançado acho que faz uma semana ou duas. Então já prescrevei, mas os pacientes não voltaram. Eu estou consumindo, mas a gente vai melhorar na pele a partir de 30 dias. Então estou esperando os pacientes voltarem. Mas ele é um produtaço. O que a Genom conseguiu fazer? Colocar dois ativos que eu amo no mesmo sachê, tá? Não tem gosto, sachê, não tem glúten, não tem nada dessas coisas aí. Até já falei do produto do meu feed do Instagram. Então vai ter Nutricolin, que é silício orgânico, que eu adoro. É muito bom para pele, cabelos e unhas. E o mesmo colágeno do Fáscia da Biolab, que é o Peptan. Que são os peptídeos de colágeno, ou seja, colágeno hidrolisado. Então ficou um produto assim, mega, ultra, super bom. Então por um detalhe que eu não coloquei em primeiro lugar. Lembrando que os cinco que eu estou falando são os meus cinco favoritos. E o que vai fazer eu prescrever o Fáscia, ou o Lumiereige, ou o Exímia. É conforme a minha análise, a minha anamnese do paciente. Como é que está a pele, enfim. Mas os cinco são os mais prescritos por mim. O Lumiereige eu achei fantástico a junção realmente do silício orgânico com o Peptan. Então para mim ele está ótimo. A minha tem zinco, tem outros ativos, tem vitamina C. Então o produto está bem completo. Primeiríssimo lugar, o que eu tenho o melhor feedback de vocês. E o que eu mais gosto é o Semblecolagem Mais da Profuse, da She. Tá? Por quê? Porque é o que eu tenho visto pelas fotos. Quando os pacientes voltam a partir de 30, 45, 60 dias, uma pele que muda muito. Tem verisol, tem vitamina C. Acho que o verisol aqui é diferente. O que eles usaram, alguma coisa aqui. Os ativos a mais. É diferente da Nestlé, por exemplo. Vejo que ele é muito mais eficaz e ele é mais rápido. Então o meu primeiro lugar é realmente o Semblecolagem Mais. Alguns reclamam do gosto do produto. Eu particularmente já tomei. Agora não estou tomando. Porque acabou o meu produto. Mas eu não acho que ele tem um gosto ruim. Mas quando tem um gosto ruim, uma dica é fazer tipo uma salada de fruta. Então eu pegar uma fruta, picar ela e colocar o pózinho em cima e ingerir dessa maneira. Mas a diluição dele é para bem pouca água. Eu não acho que ele tenha gosto ruim. Vou repetir de novo. Mas a maioria dos pacientes reclama do gosto do produto. Mas em se falando em medicações, que os cinco são remédios. Por isso que vocês não é para se automedicar. É para procurar um nutricionista, um dermatologista. Para ver qual que é o melhor colágeno para vocês. Se você pode tomar, se não tem nenhuma hipersensibilidade ou alergia. Em se tratando de remédio, a gente não vai tentar um gosto bom, gente. Se o remédio é eficaz, é isso que importa. Claro, vamos fazer o possível e o impossível para que o paciente tenha uma boa aceitação da medicação. Mas muitas vezes isso não é possível. Principalmente com antibiótico para criança. Às vezes não dá para mascarar o gosto. Eu sei que o Sembleu não tem um colágeno, talvez não tenha um gosto, talvez tão legal. Mas o importante é a eficácia. E em eficácia, a minha experiência é com o Sembleu Colagem+. Já usei os 5, são os 5 que eu prescrevo. E é o que eu vejo o melhor resultado. É com o Sembleu Colagem+. Vou continuar prescrevendo, mesmo que alguns não gostem tanto do gosto. Dente e mascara. E dá umas dicas aí, uns macetes para vocês consumirem. Para atenuar o gosto. Mas o Sembleu é o que eu amo mais. E tem o melhor resultado. E que vocês também dizem. O gosto não é tão legal, mas minha pele está boa. Então é isso que importa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Repito, não é para se automedicar. Tem gente que pode tomar e tem pessoas que não podem tomar colágeno. Tem pessoas que não precisam tomar. Então ninguém é obrigado a tomar. Então é um vídeo totalmente informal. Falando da minha experiência. Como dermatologista. O que eu gosto mais. Só falei dos que eu gosto hoje. Os 5 favoritos meus aí. Então os 5 são legais. E eu avalio conforme a necessidade de cada um. A pele, o vício, a idade que a pessoa tem. Se é homem, se é mulher. Para a gente ver qual é o melhor desses 5. Ou o seu manipulo. Às vezes também o manipulo. Que tem os manipulados muito legais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. De todas essas dicas. Tá bom? Deixem comentários. Deem um like. Se inscrevam no canal. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. Aliás, o dia é quarta. Então quinta e sexta. E um ótimo restinho de semana. Deem sugestões aí. Tá bom, galera? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês.